Está chegando ao fim a aventura dos caminhoneiros que saíram de São Paulo para o Maranhão. E a gente vai junto! Ah, passou o buraco. A gente vem porque tem que vir mesmo, mas... Já vem pensando nesse trecho aqui. O pior dessa praia em Brasília, sabe o que é hoje? É esse tal de Trimião. Não tem estrada que aguente o Trimião. Não tem estrada que aguente. O tamanho desse buraco aqui, minha nossa! Tá péssimo, rapaz. Acabou a Belém Brasília, moço. É vinte e dois quilômetros, a extensão de terra deles aqui. É cinco reais de arredinha dessa? Vigilho, sacaneiro! Se é de dia eu ando mais veloz e à noite Todos os faróis iluminando a escuridão Eu adoro essa música aí com o Roberto Cala no Areia, bonito, né? E aqui eu vou ficar porque eu tenho que amanhã bem cedo deixar o negócio presente do outro. E não posso ir até pedreiras com vocês. Muito obrigado e prazer em conhecer vocês. E sejam felizes de volta. E vamos com cuidado, devagar. Muito obrigado. Viu? Tchau, tchau. Tchau. Até aqui, me chegamos, né? Missão cumprida agora, né? Graças a Deus. Sou um grande motorista, sou um cara da pesada Eu só vivo na estrada guiando meu caminhão Eu não gosto de moleza, minha máquina é possante Eu só vivo na estrada guiando meu caminhão Eu sou everestrada guiando meu caminhão